Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers. Aqui eu falo de livros, séries, filmes e música, mas sempre com foco em livros. Recentemente eu finalizei a leitura da trilogia A Seleção, da Kiara Cass. A finalização dessa trilogia foi feita durante a Maratona Literária de Verão. E eu mostrei alguns detalhes de como foi essa leitura num vlog que eu fiz aqui pro canal, dividido em duas partes. Eu vou deixar esses vlogs ali em cima nos cards pra vocês poderem assistir e também ali embaixo na descrição do vídeo. Então nesse vídeo sem spoiler, onde eu não vou estragar nem um pouco a sua experiência com a leitura, caso você ainda não tenha lido, vai ser uma discussão bem tranquila, bem leve sobre a trilogia, então vem comigo! E lá no meu Instagram, que também é arrobaluckfishers, eu posto o mesmo conteúdo aqui do canal, livros, séries, filmes e música, então me siga lá pra acompanhar todas as novidades em primeira mão. A série A Seleção foi lançada aqui no Brasil já faz alguns anos, eu já tinha começado a ler, eu li o primeiro livro e o segundo, tinha enrolado bastante pra ler o terceiro, pra ler a escolha, eu gostei muito dos primeiros livros, não foi por isso que eu não li. E sempre foi aquela preguicinha mesmo, sabe? Mas uma das minhas metas pra esse ano de 2019 é ler os livros encalhados na estante, principalmente pegar séries, trilogias, que eu comecei a ler e não terminei, porque eu quero realmente concluí-las esse ano. A seleção se passa em um mundo distópico, onde muitos países do mundo tiveram algumas mudanças, e um desses países, que é um país fictício que a autora que ela cresce criou, é o país de Hilaire. Eu não conheço a pronúncia, então eu vou falar Hilaire, eu acho que é algo mais fácil. Vou passar rapidamente sobre do que se trata o livro. A protagonista vive em um mundo distópico, a nossa protagonista é a America Singer, o que é engraçado porque a profissão dela é cantora, é artista, né? Então o sobrenome dela é Singer, que é cantor em inglês. E toda a sociedade desse país, Hilaire, é dividido em castas, né? E é governado por uma monarquia. Pra quem não sabe, monarquia é quando tem reis, rainhas, príncipes, sabe? E de tempos em tempos, quando tem um príncipe na idade pra casar, é feito uma seleção. Então várias moças de todas as castas fazem testes pra serem escolhidas pra ir pra seleção, que é como se fosse um reality show, tipo um Big Brother, sabe? E nesse primeiro livro, as mais de 30 candidatas vão pro palácio e conhecem o Maxon, que é o príncipe atual. O Maxon é um garoto ingênuo em que a protagonista conhece melhor ao longo da seleção, logicamente, já que ela tá lá pra conhecer o príncipe, e o príncipe pra conhecer ela e todas as outras candidatas. Mas a America tem um pequeno segredo, ela namorava com um Aspen, que era de uma casta inferior a dela, e isso é visto, assim, de uma forma muito má pela sociedade deles. Então se uma pessoa é de casta 5, como a America, e namora com alguém que é 6, ela automaticamente se transforma uma 6. Isso traz uns certos perigos pra história, porque o Aspen acaba indo trabalhar no palácio. Ele se torna um guarda real, e ele acaba encontrando a America várias vezes lá, e eu ficava sempre na agonia, meu Deus, será que vão pegar ela ali com a boca na botija? Ela ainda tem sim sentimentos pelo Aspen, só que ela começa a ter sentimentos pelo Maxon. Claro, ela tá ali pra tentar casar com o príncipe, pra tentar ser a nova princesa, se é escolhida nessa seleção. Então esse primeiro livro foca bastante no romance, e nesse triângulo amoroso entre a America, tentando entender se ela ainda realmente ama o Aspen, como eles terminaram antes dela entrar na seleção, ela fica naquela dúvida se ela realmente ama, se ela ama o Maxon, o que ela faz, ela não sabe. E no segundo livro, com o próprio título, nós temos a Elite. A Elite se forma quando a maioria das candidatas vão embora, né, acabam sendo ou dispensadas pelo próprio príncipe Maxon, ou algumas acabam desistindo por algumas coisas que eu vou falar um pouquinho mais na frente nesse vídeo, então fica aí. Esse foi o meu livro favorito, ele tem acontecimentos muito legais, e a gente descobre muito mais sobre distopia aqui. O primeiro, ele é puramente romance, né, tem uma pincelada da distopia, aqui a distopia tem um pouco mais de aprofundamento, e no terceiro livro, ele tem um aprofundamento muito maior. E claro, mais um título autoexplicativo, que é a escolha, aqui a gente tem finalmente a escolha de quem vai ser a princesa, né, quem vai casar com o príncipe e se tornar a nova rainha. O mais legal desse livro é o desenvolvimento de todos os personagens, eu achei que eles tiveram um papel muito importante, eles tiveram problemas, assim, muito reais, preocupações muito legais, eu gostei muito, muito mesmo de como eles foram trabalhados aqui pela autora. E claro, como eu falei, a distopia, ela é muito mais aprofundada aqui, a gente descobre sobre os tipos de rebeldes que tem, porque é claro, toda monarquia, né, ou até mesmo qualquer tipo de governo, ele tem não só rebeldes, mas tem oposição, né, então a oposição aqui, ela é um pouco mais, assim, ácida no sentido de existirem os rebeldes, então tem os rebeldes nortistas e os sulistas, eles são bem diferentes, porque um é mais pacífico, o outro é mais agressivo, realmente mata, sabe, então é bem complicado. E falando em matar, eu fiquei bem chocado nesse livro aqui, porque baixou o George Martin aqui, era Cass, muitos personagens morreram, personagens que eu não tava esperando que fossem morrer, morreram, e isso me deixou muito chateado. Tem alguém aqui que eu comecei a gostar muito, muito, muito mesmo, e a pessoa morreu de uma forma que eu fiquei, o quê? Como assim essa pessoa morreu? Do nada, assim, eu não tava esperando, sabe, não fazia o menor sentido na minha cabeça, essa pessoa ter morrido, eu fiquei muito chateado. Mas agora vamos falar sobre alguns pontos interessantes sobre a trilogia. Falando primeiramente que antes ela era uma trilogia, mas depois foi lançada uma nova duologia, que é como se fosse uma continuação, e também tem alguns livros de contos que são extras, esses contos eu pretendo ler, eu acredito que a duologia não vai ler, porque assim, ó, todo mundo fala mal, diz que a duologia é muito ruim. E você, já leu a duologia? Deixa ali embaixo nos comentários, me conta o que você achou, eu quero saber a sua opinião. Diferente de outras distopias, né, a distopia aqui, mesmo ela tendo um aprofundamento maior no segundo, e principalmente no terceiro livro, como eu já falei, ela é diferente de outras distopias, ela trata tudo de uma forma mais leve, mas também pra gente poder ter aquela crítica da nossa sociedade, né, por onde nós estamos caminhando, pra onde a humanidade tá indo, então isso é muito legal de ver aqui. Uma coisa que me incomodou muito durante toda a trilogia, é que mesmo sendo, assim, ó, tempos muito à frente do nosso, a mulher ainda é vista aqui de uma forma, assim, bem negativa, de uma forma bem inferior, como é nos dias de hoje, e como já foi muito mais no passado. A própria rainha aqui, ela não tem muita voz, e o rei, ele é, assim, bem bruto, sabe? Ele é bem bruto tanto com o próprio filho dele, o príncipe, quanto com todo mundo ali à volta dele, então é meio complicado. Mas uma coisa que eu gostei foi ver que muitos personagens têm virtudes aqui, então eu falei que os personagens realmente são muito bem desenvolvidos, e isso é um dos pontos principais da história. Mas, o que eu mais gosto aqui é o jeito de escrever da Kera Kess. A leitura desses livros, ela é muito, muito rápida. Dá pra você ler cada um desses livros aqui em um, dois dias, sabe? Porque a leitura é muito fluida, muito gostosa, não cansa. Mesmo você tendo aqui as explicações sobre a parte da distopia, mesmo tendo bastante romance, tendo o Triângulo Amoroso, não se torna chato, sabe? Eu acho tudo isso muito legal nessa escrita dela, e eu quero muito ler mais livros da autora. Além dessa trilogia aqui, eu já li também o livro A Sereia, que eu achei muito bom. Só que A Sereia não é um livro, assim, muito leve, ele é mais pesado, como o terceiro aqui é a escolha, mas, assim, ó, muito mais pesado. Porque lá tem umas sereias, assim, meio diferentes. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre esse livro, de A Sereia, inclusive, deixa ali nos comentários pra eu saber, e dê bastante like nesse vídeo também. Muitos leitores implicam muito com a protagonista pelo fato dela ser indecisa, e às vezes ela tomar algumas decisões burras, mas eu entendo, assim, eu fiquei me colocando no lugar dela durante a leitura, eu acho que eu teria algumas decisões, assim, bem errôneas como as dela, mas o importante é que eu achei que, nos momentos certos, ela conseguiu acertar, assim, em várias coisas ali, e por isso, claro, que ela chegou até o final junto com as outras, né? Por isso que tem o terceiro livro A Escolha, por isso que ela tá no meio da escolha, né? Isso é óbvio, não é spoiler, senão não teria livro com A Escolha, né? Se ela não tivesse dentro das candidatas finais. E me conta ali nos comentários se você já leu a trilogia Seleção, se você tem vontade de ler, e não se esqueça, se inscreva no canal pra receber mais vídeos como esse, mais vídeos de literatura, né? De séries, filmes, e claro, também me siga lá no Instagram, arrobaLuckyFishos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui sobre uma série completa, né? Sobre uma trilogia. Se quiserem mais, me contem ali embaixo. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!